O Partido Socialista na Assembleia Regional, o PS, que não votou a favor desta proposta. Também não votou contra. Exato. Boa noite a todos. Bom, competo-me a mim levantar aqui algumas questões que me parecem muito relevantes. Começo por dizer que... Se ou se houveram... Pois, cabe-me a mim decidir sim ou não. Eu julgo que há, eu julgo que existem. E julgo que começo, já agora, por felicitar a RTP Madeira por este programa e a forma persuasiva como o Miguel de Sousa tem vindo a colocar esta questão da sua proposta na discussão pública parece-me bastante relevante e acho que as coisas devem ser assim. Achava, no entanto, que outras propostas que passaram na Assembleia igualmente importantes como a renegociação da dívida que foi colocada no Plano Nacional, a reestruturação dos portos, a regionalização da SDM, são propostas igualmente importantes do ponto de vista do interesse público e essas não tiveram o mesmo debate que deveria ter tido. Ou, por exemplo, a contribuição extraordinária para as PPPs, que corresponderia só para a Madeira cerca de 800 milhões de euros, que não eram os 2 mil milhões de euros que o Tom Miguel de Sousa propõe para um ano, mas eram relativamente interessantes. Qualquer forma, vamos a esta proposta. Como primeira nota. Como segunda nota, eu também julgo que, pelas palavras do Tom Miguel de Sousa, ressalvo uma conclusão, primeira conclusão que me parece importante e que eu acho relevante, que é, esta proposta revela o fracasso daquilo que foi a gestão do Centro de Gestão de Negócios da Madeira nos últimos 30 anos, claramente. E revela, até pelos números que o Tom Miguel de Sousa acabou de referir. O Tom Miguel de Sousa apresentou um cenário, que não discuto, não faço um contraponto relativamente a cenários, o cenário que o Tom Miguel de Sousa fez, um cenário que é manifestamente muito mais favorável do que aquele que nós temos hoje com o Centro de Gestão de Negócios da Madeira. Isto por um lado. Por outro lado, eu também devo dizer que esta proposta é poder ser aprovada, isto depois do ponto de vista constitucional, jurídico ou constitucional, eu não sou experto na matéria, portanto não comento essas matérias, acho que há aqui algumas dificuldades, mas o Tom Miguel de Sousa disse que as ultrapassou, e admito que sim, não tenho nenhum dado que diga que não. A minha única dúvida tem a ver com a circunstância de nós termos hoje uma Constituição que diz que o sistema regional, o sistema regional deve ser adaptativo, e portanto isto não adapta, isto de alguma forma fixa, em termos de IRC sobretudo. E já falo nisso para não interromper. Sinto que as outras taxas mantêm-se, mas em termos de IRC fixa, e portanto eu tenho algumas dúvidas nessa matéria, e também tenho algumas dúvidas relativamente às pessoas à coleta, se tiverem uma dimensão muito elevada para uma empresa poderem ser consideradas auxílios de Estado, e a União Europeia poder, enfim, virar o nariz, e isso pode ser algum problema, mas isso tudo faz parte do processo negocial que nós, se tivermos vontade de fazer alguma coisa com isto, devíamos fazer, e portanto são problemas que têm que ser colocados, e aqui está a resposta à razão pela qual o Partido Socialista não votou a favor dessa proposta, aliás o Tom Miguel de Souza sabe disso, eu propus que nós discutíssemos mais amplamente essa proposta e pudéssemos tirar um consenso mais largo, seja na Assembleia, seja na Madeira, para quando a proposta chegar a Lisboa não termos contratempos, e portanto acabamos de ver, o Rui Barreto acabou de dizer que houve, obviamente, dúvidas e questões que têm que ser esclarecidas, e portanto o próprio PSNCDS propôs que isto fosse a discussão, talvez o PS proporaria a mesma coisa, portanto eu acho que isto é perfeitamente normal, que uma proposta desta natureza, com esta dimensão e com os efeitos que possam ter, possa ser consensual, possam ser discutida até a exaustão. Mas acha que não estamos a tempo de fazer este debate que na Assembleia da República ela vai entrar agora? Acho que temos que estar a tempo, acho que temos que estar a tempo. E há uma coisa certa, ela nesta legislautora vai ser debatida e votada na Assembleia da República. Mas Gil, há aqui questões que eu acho muito importantes. A primeira, o Tom Miguel de Sousa compreenderá que eu não tenha o mesmo entusiasmo que tem o Tom Miguel de Sousa, eu estou entusiasmado, mas não tenho o mesmo, não tenho a dimensão do seu entusiasmo, eu acho difícil... Estamos sempre a mais dos nossos filhos, não é? Sim, não necessariamente por isso, eu faço contas e acho difícil, mas eu acho que a gente, o sonho que manda a vida e nós temos que sonhar com estas coisas... O que você fala do entusiasmo é relativamente àquilo que é a vontade da proposta? Não, não, a proposta, eu digo aos objetivos, a alcançar as 20 mil empresas, enfim, eu dou um exemplo, o Tom Miguel de Sousa sabe disso... Eu acho que deve ser 40, 60, 20 mil é um cenário pessimista. Nós, de uma altura, como disse o Tom Miguel de Sousa, com zero de impostos, zero de obrigações de criação de postos de trabalho, zero de obrigações de investimento, chegamos às 6 mil e não tínhamos que pagar impostos nenhum, e portanto, ou falhou aquilo tudo, não foi assim tanto tempo, foi até 2012, portanto, só a partir de 2012 a começar... Sim, mas não confiamos estabilidade legislativa, nunca tivemos. Começamos a pagar impostos, portanto, as receitas fiscais do Centro de Negócios da Madeira começaram a existir a partir de 2012, antes disso não existiam praticamente, existiam bocasinhas de IVA, e uma bocasinha de IRS, e pouco mais. E portanto, esta é uma questão que a gente tem que fixar, e este é o nosso exemplo, e eu estou a colocar a questão do Sino, porque nós devemos olhar para o Sino como um exemplo de 30 anos, andámos aqui 30 anos, o Tom Miguel de Sousa também andou aqui 30 anos, e andou a falar sobre o Sino, e o PSD andou a falar sobre o Sino, e os outros partidos andaram a falar sobre o Sino, e portanto, isto deve servir de exemplo. E portanto, se nós em 30 anos o que conseguimos foi isto, se com uma coisa semelhante, porque é isso que temos aqui, mas eu diria até, e isto é uma elogia à sua proposta, eu prefiro esta proposta do Concentro de Negócios da Madeira por uma razão muito simples, é muito mais transparente, e eu não gosto de ver privados a gerir impostos e a gerir benefícios fiscais, eu acho que isto tem que estar nas mãos do Estado, e isto é uma vantagem da sua proposta, acho muito bem, e nós estamos completamente de acordo, vai no sentido daquilo que nós temos vindo a discutir, aliás, sobre a gestão dos benefícios fiscais do Sino Nacional de Negócios da Madeira, e portanto, isto é uma boa vantagem. Agora, a nossa questão é como é que nós apresentamos em Lisboa os nossos argumentos para que isto não leve um chuto de um pé para a mão, porque repare, se isto é chumbado em Lisboa, o que é que nós dizemos? Isto é o ponto. Se isto é chumbado em Lisboa, se isto é chumbado em Lisboa, o que é que nós dizemos? É pá, aqueles tipos são centralistas, pá, não querem da Madeira, mas eu quero isto. É verdade. E quero voltar à questão da discussão do centralismo e do contencioso, eu não quero nada disto. Eu não quero nada disto, e portanto, se é para isto, não contem connosco. O que nós queremos é discussão com argumentos, com argumentos sólidos, e nós temos aqui alguns problemas, alguns foram ditos, já aqui, por exemplo, a questão do desvio comercial da atividade, o doutor Miguel de Souza disse, está previsto na lei, é verdade, mas nós sabemos muito bem que há sempre formas de ultrapassar a lei. Há contrabandistas, mas há comércio legal. Há muito contrabandista, e portanto, a questão é, qualquer governo, e se o doutor Miguel de Souza estivesse em Lisboa hoje como ministro das Finanças, e se olhasse para esta lei, eu garanto-lhe uma coisa, a primeira coisa que dizia assim, alto e para o baio, estes gajos vão levar as empresas todas para a Madeira, atenção. Não, não, desculpe lá, isso não é possível pelo artigo 4 que está aí, hoje isso não é possível para morderos. Malta, já que falou tanto de Malta, Malta, sabe qual é o imposto de Malta normal, é 35%, não, não, é 35%, e depois sabe o que é que fazem? Toda a gente paga 35%, e depois há uma auditoria às empresas, e depois devolvem os 6, 5, e depois devolvem as empresas, portanto, isto porquê? Precisamente porque há problemas destes, e portanto isto... Mas eles são o Estado. Mas, é verdade, são o Estado e nós não somos, aí está outro problema, já está a chegar o outro problema que eu ia referir. Não, 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 tem uma vantagem neste caso. É verdade, o primeiro problema, não, um problema para nós, é uma vantagem para eles, Nós já temos fiscalidade diferente. Para mim é assim. Nós já temos. Nós temos agora um problema que é, este problema dos desvios comerciais domésticos tem que ser salvaguardados, nós temos que sossegar o Estado relativamente a isso, por isso é que eu disse, nós temos que discutir o assunto, para levarmos argumentos ao Estado e dizer, mas caros, não se preocupem-me que isto está salvaguardado, e vocês vão garantir que isto está salvaguardado. Primeira questão. Segunda questão, temos que ter aliados, e os aliados não são os aliados apenas dos partidos, naturalmente, eu julgo que o seu partido tem que ser um aliado, o meu tem que ser um aliado, os outros partidos têm que ser aliados, senão não conseguimos passar a matéria desta natureza. E temos que ter aliados, por exemplo, da região autónoma dos Açores, e não me parece. Eu sei aos Açores falar com o Presidente da Governo General dos Açores, que é líder do seu Partido Popular. Mas ainda não temos aliado, o que eu quero dizer é que nós temos que ter uma plataforma com uma outra região semelhante à nossa, é muito importante, semelhante à nossa, convencer os Açores que isto também pode ser importante para eles, e portanto a partir do dia apresentar uma mensagem comum. E portanto nós temos pouco tempo, Gil Rosas, é verdade, mas se conseguirmos dar estes passos no sentido de sustentar a proposta mais sustentada do que está, nunca dizem que a proposta está mal. Isto é relativamente ao desfecho final, pelo menos em termos de aprovação. Não, não, não é isso, pelo contrário. O que eu estou a dizer é, o juro que a gente tem é que caminhar no sentido de anular todos os problemas que esta proposta tem. E por exemplo, tem outro problema, que é um problema que pode-se considerar menor, mas não é menor quando for à Associação de Municípios, que é a questão do IMI nas Câmaras. As Câmaras vão entrar, vão pôr os cabelos em pé e dizer, pá, então agora estes senhores agora vão reduzir as receitas das Câmaras. Isto vai para ser receitas, que os cabelos baixam logo. É verdade, podem ser penteados e não são qualquer... Agora, nós temos que ter resposta para estas coisas e a resposta tem que ser consistente. E portanto, quando nós chegarmos a Lisboa, ou quando nós chegarmos a Bruxelas, porque até acho que vamos ter que fazê-lo, se isso acontecer, temos que ter... Deixe-me complementar aqui o doutor Cássio Pereira. E portanto, esta é a razão pela qual o Partido Socialista se absteve. Nós achamos que há bondade na proposta e há méritos na proposta. Nós achamos que a nossa discussão sobre a autonomia fiscal devia ser mais profunda. Aqui, nós já falamos sobre isso. Eu acho que nós estamos perante uma proposta da autonomia fiscal. Isto não é autonomia fiscal. Não é? Estamos perante uma fixação e portanto, podíamos ir mais além, mas é um segundo passo talvez. Isto devia ser um primeiro passo para este caminho. Claro, pelo menos os partidos que tivessem a suportá-lo em termos de aprovação. Claro. Eu queria fazer aqui alguns comentários que me parecem pertinentes depois daquela minha primeira intervenção, que é a seguinte. O primeiro, e por razões óbvias o doutor Miguel de Souza compreenderá, eu não sou naturalmente um fã do doutor Miguel Albuquerque, para ter citado o doutor Miguel Albuquerque que vai fazer isto e aquilo. Não, foi um passo que eu acho que traduz bem a nossa... Não, eu por acaso li a frase dele e confesso que não percebi, lê-lhe o diário, não estive no Congresso naturalmente, ele diz que ou mandam as receitas... que está desenhado na cabeça do doutor Miguel de Souza, e portanto não existe. Portanto, a questão de fundo hoje é outra. E o espectador colocou uma questão relativamente ao Governo, mas também devia ter colocado, e eu julgo que também devia estar na cabeça do espectador, a questão do timing. E apesar do doutor Miguel de Souza querer que as coisas corram de forma rápida, e eu também gostava que sim, há aqui questões de timing que são importantes. E uma das questões de timing que não se discutia ainda aqui, que me parece relevante, é que, penso que os espectadores já perceberam isso, ou se não perceberam eu digo, esta lei dê até fora o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Mas neste momento está em discussão o quarto regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Acaba, nem precisa de lhe a mãe ou a mãe. Certo, mas o problema é que, como diz o povo, mais vale um pássaro na mão que nos a voar, e portanto, nós neste momento temos que ter muita seriedade nesta matéria, isto é uma matéria de muita responsabilidade, e portanto, é preciso que o Governo da Madeira, qualquer que ele seja, e aí está a opinião do telespectador, tenha consciência de qual é o caminho que quer seguir. Eu, por exemplo, quando isto foi aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira, não havia qualquer cenário de eleições antecipadas. Sim, mas eu, por exemplo, doutor Miguel de Sousa... Entretanto, é que chegou à Assembleia da Rádio... Mas eu, por exemplo, doutor Miguel de Sousa, não acho... Porque isto foi antes de qualquer eleição... Doutor Miguel de Sousa, eu, por exemplo, não acho que este cenário, este caminho, seja o único caminho. Eu acho que tem que se analisar os caminhos todos. Só que a gente não foi-se a discutir caminhos e carros, e vai de carro, de autocarro, e não vai mais resolver nada nesta terra. Porque este o problema é ter vontade de fazer as coisas, de criar alternativas... Mas eu já percebi o seu entusiasmo, deixo agora perceber o meu também, deixo-me entusiasmar um bocadinho, pá, com as minhas coisas, mas não são as mesmas cachoas... Mas não tragam a carga negativa aqui para o ambiente... Não são as mesmas cachoas, pá, mas pronto, olha, a única carga negativa que eu trago aqui para o ambiente foi aquela que o seu partido fez à uma hora e que está no estado em que está. Essa não pode ser, isso já não é responsabilidade minha. Mas eu queria colocar aqui em cima da mesa uma outra questão, que é importante e tem a ver com o timing e tem a ver com a forma como nós fazemos isto. Por exemplo, com a reforma do IRC, como sabe, nós temos hoje uma taxa de 23%, com 30% de desconto de abatimento ficaria nos 16%. Para o ano, a taxa de 19% ficaria nos 13%. Uma taxa muito próxima... Só que vai ser 17%. Muito próxima daquela... Em 2016. Vai ser 17%. Deixe-me só terminar. Deixe-me só terminar. E as PMEs, que é aquelas que tem, as que interessa a Madeira, que tem até 15 mil euros de lucro tributável, pagam 17% e poderão pagar 11% se nós descontarmos 3%. Ou seja, fica abaixo daquela que o doutor Miguel de Souza fixa... Mas quando isso acontecer, pode-se pedir à Assembleia da República para mudar a nossa taxa para 11%. Mas já vi que a gente está a fazer as coisas demasiado rápido. Ou seja... Não é rápido. Nós estamos aqui com um problema... Mas não há taxas para toda a vida. Bom, doutor Miguel de Souza, deixe-me só terminar. Mas não há taxas para toda a vida. Nós estamos aqui com um problema que é... O doutor Miguel de Souza apresenta uma proposta de 12,5% e nós, em 2016, já temos taxas de 12% no plano nacional... Não, é a reforma do IRC que está em vigor. Está em vigor, não. Está em estudo. Está em vigor? Não, não. A reforma do IRC também. E, portanto, esta situação... Mas isso é tudo mais matérias para a discussão e para a análise... É, mas tem que ser discutido. Mas depois... Eles que aceitam isso tudo na Assembleia da República. Agora, não discutiríamos isto muito. Já que o doutor Miguel de Souza é o cérebro do doutor Miguel Albuquerque, ainda bem, não quer dizer que ele fica mal servido. Não quer dizer que ele fica mal servido. Já que o doutor Miguel de Souza é o cérebro do doutor Miguel Albuquerque, diga qual é a posição do doutor Miguel Albuquerque sobre isto. Ele quer o SIN, quer esta lei, quer as duas coisas ao mesmo tempo, não quer nada, quer receitas, mas não sabe bem onde é que é. Mas que é a resposta a isso? Eu gostaria... Eu tenho o visto muito comprometido com o sucesso desta lei. Portanto, é tão possível, já está de fora o SIN. O SIN, 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 o SIN. Mas são coisas diferentes. São todas as terminologias. Mas são coisas diferentes. Arranjam-se nomes que quiserem. Vamos avançar no programa. Temos uma... O Miguel de Sousa está basicamente concentrada no IRC. Todas as outras questões são questões que já estão em cima da medida que nós temos. Que é o IVA, que é os 30% do IVA, do IRS, dos DSPs, dessa coisa toda, já permitem fazer isso. Mas também foi depois de o apresentar. Entretanto, eu tinha feito, foi no final do ano, no Orçamento de Estado, foi aprovado. E a minha proposta é anterior ao Orçamento de Estado. Isso já... Ou seja, nós já tivemos uma proposta... Já está resolvendo. Nós já tivemos uma proposta. Já tivemos uma fiscalidade adaptativa que permitiria a redução de 30% em todos. Passamos até 20% e agora voltamos até 30%. Exato. E isto é uma questão importante. Ou seja, porque... Está disponível. Na altura que estamos a discutir esta proposta, também é relevante, e o telespectador, o Edislau, comentou a questão particular dos óleos, mas podíamos alargar isto aos outros impostos, como o Gil disse bem, se não deveríamos também incluir alterações nestas matérias, porque isso é também uma questão relevante. Tem os impostos de consumo e propõe 30%. É uma questão relevante. Ou seja, por isso é que eu digo, nós temos, pronto, um raciocínio que devíamos tentar alargá-lo, que é, nós temos uma oportunidade de refletir que sistema fiscal é que queremos ter, que fiscalidade interna é que queremos ter, e como é que com isso nós vamos criar emprego, nós vamos atrair empresas, nós vamos atrair... E como eu digo, eu acho, eu gostava muito que nós em 5 anos conseguíssemos ter 20 mil empresas aqui, acho muito difícil, mas gostava muito que fosse possível tê-los, mas gostava também... E eu ia prefeitar os 2 mil milhões do que 20 mil empresas. Com certeza que sim, com certeza que sim. Porque depende da dimensão... Ok, há aqui um matching que a gente pode discutir. Portanto, essa é uma questão que é um pouco mais alargada relativamente a toda a... Muito mais alargada e cuidadoso do sistema fiscal. Então, Gil, nós temos que ter cuidado, e eu quero lembrar uma coisa, nunca me esqueço e, obviamente, o doutor Miguel de Souza não gostará que eu o lembre isto, mas eu nunca me esqueço, que foi a negligência do Governo Regional na componente de... voltemos à questão do PIB, que o doutor Miguel de Souza lembrou há tempos, no penúltimo quadro, e neste quadro agora, que nós perdemos quase mil milhões de euros. E dir-me-á, bom, mas é mil milhões que a gente agora pode recuperar, mas nós perdemos e não devíamos ter perdido. E dir-me-á, mas no quadro da União Europeia aqui era o que existia. Mas a verdade é que o Governo nunca colocou em cima da mesa, junto da União Europeia, o problema de nós termos um PIB que estava afetado por... Eu sou da Ricardo Cabral. E isso é muito relevante, sim, porém, caso naturalmente a União Europeia fica sempre acima da média por isso. Eu sou da Rádio Cabral, há uma questão que é muito importante, realmente, que é a questão do... Palavra também, se nos estamos no final do programa, praticamente... Só uma nota. Vamos lá ver uma coisa. Esta questão de promover bem ou promover mal, nós hoje, tínhamos... Tens André, nós hoje temos condições. Não, eu acho que se fez muito mau trabalho nos últimos anos, eu aí estou à vontade, avalio claramente e tenho dados para concretizar isso, não tenho nenhum problema sobre isso. Agora, devo dizer uma coisa, a questão do trazer empresas hoje para a região autónoma de Madeira, tu tens hoje um sistema, hoje, o Centro Nacional de Negócios da Madeira, empresas estrangeiras, tem condições interessantes, apesar das dificuldades e dos blocais, tem condições interessantes. Agora, o problema é aquilo que tu disseste, quem é que decodou no sapato para ir trazer empresas para cá? Quais são as empresas que permitiram a diversificação da economia que nós devíamos ter conseguido fazer? Temos aqui, obviamente, planeamento fiscal, tocuro, mais nada. De resto, não temos nenhuma empresa de referência na Madeira que nós possamos dizer, bom, temos aqui uma empresa que cria emprego, etc. Eu faço-me lembrar uma notícia que veio recentemente... Temos poucas, temos algumas, temos poucas. Temos muito poucas. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que li há pouco tempo na visão, devem todos ter lido... Mas um modelo não ajuda a promover. Devem todos ter lido, que é, não tem modelo nenhum, uma população na Noruega que não tem nenhum modelo específico, e o governador lá dessa povoação, não sei assim que se chama, meteu um dossiê debaixo do braço e disse eu preciso de empresas estrangeiras. E onde é que foi bater à porta? No Facebook. Fui à Facebook e disse, epá, vocês não querem montar um data center lá na minha terra? E a terra dele era uma terra que estava sempre escura, Noruega, cheia de gelo. E o Facebook, estalou-se lá, montou lá uma coisa, uma base de dados, etc. Sabe o que é que ele disse no fim? Dizia assim, bom, eu agora estou sentado aqui porque tenho os clientes todos do Facebook a me telefonar, que querem estar ao pé deles. E para dizer, eu não preciso, tenho aqui empresas, etc. Portanto, este tipo de coisas é fundamental. Não é indispensável que nós tenhamos 5%, é preciso é que tenhamos capacidade e engenho para fazer este tipo de coisas. Estamos no final do programa.